Boa noite a todos, estou aqui para fazer uma pequena homenagem ao meu irmão Padre Valfran, a que tenho muito orgulho de falar, a que tenho muito orgulho de chamá-lo como Padre. Desde já, parabenizar pelos seus 25 anos de jubileu sacerdotal. Prata, não é Padre? Que lindo, que lindo esse dia. Pena que eu não vou poder estar aí, mas saiba que o meu coração está vibrando de alegria. E sempre pedindo a Deus que o concebe assim, que o orgulho é enorme. Não só para nós, como irmãos, falo também pelos meus irmãos que estão aí presentes, né? Mas o momento é esse, eu me sinto muito orgulhosa de tê-lo, de fazer parte. E cada dia mais sinto a tua presença. O Senhor sabe muito bem, é no café da manhã, é no almoço. Mas desde já, pedindo sempre a Pai Eterno do Céu que o concebe. Como o pastor das suas ovelhas, que sempre está preocupado por cada um deles. Meu irmão, que saudade. Que momento único o Senhor está vivendo hoje. Sinta-se um abraço bem apertado e aconchegante. Se eu for aqui falar o que o Senhor representa, o que o Senhor é, o que o Senhor já foi. O exemplo de irmão que deu a todos nós. Sou muito grata. Sou muito grata a Deus. Desde já eu peço que o Pai Eterno sempre lhe cubra de bênção. E saiba que estarei sempre, não só de longe, como sinta-se sempre de perto. Aquela irmã que te ama, do fundo do coração. Sinta um abraço bem apertado. E um sincero boa noite a todos. Muito obrigada. E um sincero boa noite a todos. 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 E um sincero boa noite a todos.